E quando vai além de um certo ponto que você fica totalmente possuído pelo seu próprio pensamento, quase 90% do sofrimento humano se deve exclusivamente a isso, é meu desejo e minha bênção que você saia da prisão da sua própria mente e conheça a beleza da criação. A letargia vem do consumo excessivo de alimentos ou de pensamentos. Alguém pode pensar como o consumo excessivo de pensamento traria letargia? Embora todos possam entender que o consumo excessivo de alimentos definitivamente gera letargia, bem, se você for consumido por pensamentos, você verá que não terá vontade de sair da sua cama. Eu não falei sobre pensar. Estou falando sobre o consumo excessivo de pensamento. Isso significa que o pensamento flui continuamente, sem seu esforço, sem seu foco, sem sua intenção. Então, uma vez que isso acontece, você verá. Naturalmente, você procura evitar a atividade física. E quando vai além de um certo ponto, você fica totalmente possuído pelo seu próprio pensamento. Bem, existem nomes desagradáveis para descrever isso em termos médicos. É importante que haja uma certa dose de moderação no consumo de alimentos e na quantidade infinita de pensamento que pode acontecer. Pensar conscientemente e apenas consumir, ou viver do pensamento, ou ser consumido pelo pensamento, são coisas muito diferentes. Esta é uma triste realidade que, para muitas pessoas, a distinção não é aparente. E o preço que a humanidade está pagando por isso não é um preço justo. As conclusões que você tira em sua mente podem impedir seriamente a sua capacidade de experienciar a vida. Quanto mais sólidas forem as suas conclusões, mais você se identifica com elas, mas a sua realidade psicológica parece ser existencial. Quase 90% do sofrimento humano é justamente isso. Você interpretou mal o seu drama psicológico como se fosse real. O drama é seu. Você pode interpretar da forma que você quiser. Se você é um bom diretor de drama, você o faz da maneira que você quiser. Caso contrário, ocorre por acaso. Bem, essa é a realidade da existência. Como ela é bela, mas a maioria das pessoas escolhe viver em suas próprias mentes porque tiraram conclusões sólidas e não é mais uma escolha de onde vivem. É tempo de você viver nesse planeta, experienciar a beleza da criação e também a presença do Criador nessa criação. Apenas preste atenção suficiente a cada aspecto da criação e você verá nela a presença da fonte da criação. Isso é o que você precisa experienciar. O drama psicológico é o que você está criando. É insignificante demais em comparação com o drama existencial que está acontecendo aqui. Está na hora de você desfrutar disso? É meu desejo e minha bênção que você saia da prisão da sua própria mente e conheça a beleza da criação. O fundamental, o aspecto mais fundamental que você precisa se encarregar é de não tirar conclusões. Se você não tirar conclusões, as portas da sua mente não se fecharão. Se você utilizar apenas o seu intelecto ignorando outros aspectos da sua inteligência, você ficará confuso sobre cada pequena coisa da vida porque o intelecto é um instrumento de corte, é como uma faca. se você quiser dissecar, é um bom instrumento. Mas se você tentar costurar com uma faca, você ficará em trapos. Bem, é isso que a maioria dos seres humanos está experienciando agora, que eles estão utilizando um instrumento de corte para costurar, para juntar coisas. Bem, quanto mais esforço você fizer, mais despedaçados os seres humanos se tornarão dentro de si mesmos. Houve uma época em que dividiram o mundo depois dividiram mais e mais. Você presenciou isso? Houve um tempo em que as pessoas podiam viver juntas. Existiam famílias na Índia onde tinham 400, 600 pessoas em uma família vivendo na mesma casa. Depois, aos poucos, tornou-se apenas pais e filhos e netos. Hoje em dia, os avós se tornaram um pequeno problema, então os enviamos para outro lugar. Agora, as crianças se tornaram um problema, nós as enviamos para outro lugar. E gradualmente, marido e mulher estão vivendo em casas separadas, encontrando-se aos finais de semana. Não é só isso. Dentro de você mesmo, você se dividiu em muitas pessoas se cortando aos pedaços, porque esse é o processo de dissecação. Se você utilizar apenas o seu intelecto para todas as dimensões da vida, isso é o que você vai conseguir. Um dia você vai se tornar esquizofrênico. Sim. Então, é importante que outras dimensões de inteligência ganhem vida dentro de você. Sem essas dimensões de inteligência estarem vivas, o seu coração não poderia bater, o seu fígado não funcionaria, o seu rim não funcionaria. Tudo isso não aconteceria. Isso não é feito pelo seu intelecto. Então, existem dimensões de inteligência dentro de você que devem ser exploradas e reavivadas para a sua natureza consciente. Legenda Adriana Zanotto